Boas pessoal, aqui que eu falo com vocês é o Lucas para mais uma live aqui no meu canal Fogo, lá estou eu, live Para mais um vídeo aqui no canal Aqui a parte 2 do Marvel Spider-Man Terminamos ali o nosso último episódio Que foi o episódio 1 A luta contra o Wilson Fiske E agora estamos a ir ali para o trabalho Eu não sei quantos episódios é que isto vai ter Se calhar vai ter uns 20 e 4 sei lá Eu não sei Não sei o Felipe Seia, seia! Desculpe o atraso, Will Uau Ok Eeeeeeeeee, dá o razo Não vamos jogar? É ainda não Espel Doutor Octavius, está bem? Outro obstáculo Mas estamos perto Alguém está ferido? Não, mas a culpa é toda minha Os níveis de energia excederam a expectativas De uma certa perspectiva, é um avanço muito positivo Não tem um cheiro muito positivo Aseguro que na fase seguinte Não nos precipitemos Há algum outro sítio onde possamos falar? Vias tirar o resto do dia, pira Mas falamos depois Que desastre Por que o amortecedor não funcionou? Sei que o doutor disse para tirar o dia Mas não estás com bom ar, rapaz Pois não Bom, agora estamos no laboratório Do doutor Octavius Está aqui uma marca O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que vai fazer? Sim, sim, agora uma passa destas. Ok, e agora? Agora, reequilibra-se, atenção. Dois, um, dois. Ah, isto aqui é fácil. Vamos lá ver se funcionou. E agora já está, né? Como novo? Pronto. O doutor andava a testar novos materiais para as próteses. Pediu-me para rever o seu trabalho se tivesse tempo. Acho que vou ver agora. Hoje é o dia da reavaliação dos subsídios. Estamos prontos. O trabalho progrediu a um ritmo notável. Sinceramente, nunca pensei que conseguisse repor um atuador tenso e um intervalo de tolerância aceitável, Mas o Parker, o rapaz tem um olho para a ciência de guerrilha como nunca vi. Quando já me preparava para encomendar uma peça maquinada de substituição, Ele chega da drogaria com uma garrafa de solvente e uma escova de dentes. Pomba! Problema de atuador resolvido. O rapaz é um genio. Mas é um genio sempre atrasado. Mas é um genio sempre atrasado. Não faz o que é isso. Substância desconhecida. O autor estava a testar um novo material de contacto para a prótese. Um compósito de hidrogelo. É forte, mas tem demasiada impedância. É melhor dizer ao doutor para procurar outros materiais. Ok. Tenho de ir embora antes que dei ainda mais cabo das coisas ao doutor. Bom... Agora não sei o que é que... Era para fazer. O meu outro lado do trabalho. O cara está em Riker? Em Riker não. O nosso rapaz merece tratamento VIP. Foi para a Raft. Ah! Fica com o Scorpion, o Electro e o resto. Devia sentir-se honrado. Está em Ilustre Companhia. Podes passar pela Esquadra? Tenho um problema que as tuas capacidades únicas podem resolver. Por ti Yuri! Faço tudo! Vou a caminho! Ok. Agora supostamente para ir à Esquadra da Polícia. Parece que saiu um novo episódio do Jameson. O que será que uma fã número um tem a dizer da captura do Fisk? Está a ouvir só factos com J. John e Jameson. Onde ouvintes como vocês contem os assuntos que afetam a nossa cidade com o vencedor de um prémio. Dois prémios! O vencedor de dois prémios coletar e antigo editor do Daily Bugle. Ei! Divulga o livro! E, como sempre assim, comendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man Perigo ou Ameaça, que nas vinte e quatro horas seguintes à nossa emissão, receberá um exemplar autografado sem custos extra. Sem dedicatórias! Não peçam! Não faço! Bem, enfim, nos ouço só factos com J. John e Jameson. O programa que alerta para as ameaças que nem sabe que existiam. Pedimos já as chamadas. Diga! Bom, não é por nada, mas o Spider-Man merece algum respeito por ter apanhado o Wilson Fisk, certo? Afinal, o mafioso a menos é bom para todos. Acha que sim? Diga-me, é agente de polícia? Procurador? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Ah, não. Sou o canalizador. Oh, boa! Então arranjo-me a sanita aí! Calvo! Vou explicar-lhe uma coisa sobre os chefes do crime. Quando um é apanhado, todo bandido com uma arma, um fato de treino e uma cabeça cheia de correntes de ouro, decide que vai ser o próximo padrinho. Vamos ter uma guerra de gangues nas ruas! E o idiota do Cabeça de Teia quer saber disso? Claro que não! Apareceu na televisão! É isso que interessa! Ha! Pois, mas agora arranjo cames de cobre sem ter de pagar instruções. Por isso até a guerra de gangues começar, estou do lado do Cabeça de Teia. E vai mudar de opinião quando três máfias novas fizerem fila para cobrar o triplo pelo mesmo cano. Ou para lhe partir as pernas. Adeus! Ah! Um dia, Jonah! Vais dizer uma coisa simpática sobre mim! Um dia! Um dia, se calhar nunca! Se não fossem-me chatear, hein? É justo! Então, ligaste-me? Queres um par para o baile da polícia? Tens um smoking preto e branco? Ah... Não vai haver baile este ano! Gastámos demasiado na tecnologia de vigilância da Oscorp. Mas valeu a pena, certo? Sim. Até a uma hora. O sistema foi abaixo. Em toda a cidade. Em todas as torres. Como? Achamos que alguém sabotou o servidor central e agora as torres estão desligadas. Hum... Alguém da polícia? Talvez. Pense isso mais tarde. Agora precisamos reativar as torres. E já! E chamaste-me a mim? Oh, que fofa! Eu chamei alguém em quem confio. E os sinais são codificados. Não sabemos resolver isto. Uuuuuh! Adoro desafios! Se estragares, pagas! Pensava que confiavas em mim! Bom, então, mas é só fazer isto por causa que já terminaram o jogo. Uma das torres voltou a funcionar. Foste tu? Não sou só uma máscara bonita, hã? Não sei o que fizeste, mas podias fazer o mesmo às outras torres? Claro! Mas para que saibas, tive de me sincronizar com a torre para arranjar. Agora vejo todos os dados sobre os crimes nesta zona. Parece que há um assalto ao pé de mim. Boa! Tenho unidades na zona. Deixa estar. Eu trato deste. Vai! Ficar de vizia não vai adiantar nada. Ficar de vizia não vai adiantar nada. Não sei! Tu vais agora! Já fostes! Ah é?! Então toma! Os alfantos Então ées tu aажiva Afasta-te parbilhão YET Affasta-se dela Ai! Se você quer que eu cheguei? Estou em paz? Apoio-me! 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 Prontos Gostei da teia a não colar o meu Gostei muito Como é que ela está? Eu preciso cuidar de mim mesma Claro que sabes Mas caso precises Há um centro chamado Fist Conheço Não preciso de caridade Tenho os melhores bolos de trigo da cidade Sem dúvida A minha mãe fazia bolos desses Já não como Há muito tempo Eu vou lá Obrigada Spider gajo Da sua posição elevada, o Spider Polícia observa o seu destino. Uma segunda torre de vigilância. Estás a narrar as tuas ações? O quê? Não. Claro que não. A Chefe nunca compreendeu o Spider Polícia. Deixava-o descontrolado. Já estou arrependida disto. Deve conseguir modificar as torres para monitorizar mais do que queríamos. Vamos. Já está. As torres agora captam todo o tipo de sinais RFID. Incluindo um aqui perto. O que é isto? O que é isto? O menu do meu primeiro encontro a sério com a MJ. Gostava de ter levado a um sítio mais fino. Mas ela não se importou. Bom, quando... Ainda estás aí, há um acção perto de ti. Spider Polícia caminhou. Metade homem, metade aranha. Todo Polícia. Quando eu acabar aquele crime, o episódio vai acabar ali. Abre o cofre. Já! Viva, malta. Gó! Spider-Man, matem-nos! Abre o cofre. Abre o cofre. A banda estranha é lutar aqui dentro. Dá mais? Mais? Malta, precisas precisar de um trabalho legítimo. Não precisar de ser criminosos. Que fácil! Bom, malta. Ok, Yuri. Vou arranjar a última torre de Chinatown. Não é o Spider Polícia que a vais parar? Estive a pensar nisso, Yuri. A polícia é uma coisa para jovens. E o Spider Polícia... Bem, já não vai para novo. Diz-me o que eu acho que vais dizer. A partir de hoje, o Spider Polícia reformou-se. Graças a Deus. Preciso de uma bebida. Esta noite bemos todos, Yuri. Beberemos em memória do incansável Spider Polícia. Yuri! Yuri, estás aí? Ah, parece que a emoção do momento arrebatou. Bom, malta. O episódio vai ficar por aqui. É isso. E...